A Bola já lançada, ataca o Saneal, olha para a bola. É mais um lançamento para a equipe do Saneal. A bola já lançada. Quem é que aparece? Aparece o jogador, a defesa da equipe, aparece o guarda-redes e tira e agarra. Aparece o guarda-redes e agarra a bola e o guarda-redes da equipe da Vendanova. Bola já levantada, tira, a defesa para fora, é lançamento para a Vendanova. Quando a equipe técnica da Vendanova pede mais uma substituição, e vai entrar o número 23. Tanto, mesmo para a gente joga. Pelo meu cronome, já pelo menos há 4 minutos. O jogo já tem parado. Agora, ele está a prestar um bocadinho. Para deixar que a equipe, que a equipe da Vendanova, está a ganhar, faça um bocadinho. Para o tempo. Portanto, tem um lançamento para a Vendanova. Bola já lançada. Tira a defesa. Mas a Vendanova, com livre a favorecer a equipe de São Miguel. Já não tem muito tempo para jogar a equipe de São Miguel para dar a volta a estas voltadas. O tempo já é muito curto. Muito curto. Estamos a atingir já um minuto 37. Foram os segundos, é evidente. Olha, ataca-se a São Miguel, o seu flanco esquerdo. Mas não tem ninguém a quem passar a bola. E a bola vai para fora. É lançamento para a equipe de São Miguel. Mais um balão. Olha, o café cumprido. Lá está o guarda-redes da equipe, já a sair da equipe de São Miguel. Ela é nervosa, o guarda-redes da equipe de São Miguel. Quando vê a bola ali na grande área, ali perto da área, fica logo nervosa. Começa logo a tentar sair. Por isso é perigoso. Foi assim que se foi os três gols. Ela vai sair o guarda-redes a punta-pé. Muito bem agora. Mas lá está, de facto, a defesa, por vezes, a defesa de São Miguel, fica um bocado adormecida e não dá conta. Da que o jogador aparece por trás, nas costas, e o jogador não dá conta. Tem que ser o guarda-redes a fazer ali o serviço da defesa. Ataca a Venderova. Bola para fora. Lançamento para a equipe de São Miguel. Estamos perto do minuto 40. A partir do minuto 40, é o árbitro, os descontos que o árbitro vai dar para este encontro. Portanto, o tempo já é muito curto para que a equipe de São Miguel dê a volta a este resultado. Ainda ataca a São Miguel. Luta-se muito ali agora na área. A bola vai sair, não. Vai sair para fora. E é lançamento para a equipe de Venderova. Portanto, São Miguel tem pouco tempo, não aproveitou as oportunidades que teve para empatar a partida, e teve oportunidades para isso. Não aproveitou agora, já é muito difícil. É lançamento para o São Miguel. Quando atingimos o minuto 40. Portanto, o tempo reglamentar está passado. A São Miguel está a perder por três balas a uma. E é muito difícil, de facto. É muito difícil. A São Miguel vai dar uma panela. O Arcanção de Portão Amaral. Aqui o Alves. O Arcanção de Portão Amaral. É um jogador que está no banco da equipe. Mas com isto, próximo às um pouco tempo. Quando atingimos agora ao minuto 40. O jogador, de facto, mandou uma boca muito grosseira para o jogo. O jogador que está no banco não pode mandar a boca dessa maneira. E até o mandou. E o Arcanção de Portão Amaral, como está certo. Atacava São Miguel. A Vida não vinha a sair, mas perde a bola para São Miguel. É bem São Miguel. Porque o seu número 7 é carregado e livre. E mais é um cartão amarelo. O jogador da Vida Roga. O árbitro meteu a mão ao bolso, mas acabou por não tirar o cartão amarelo. De facto, o árbitro meteu a mão ao bolso. Fez a intenção que ia mostrar o cartão amarelo, mas que o cartão amarelo no bolso ou não o encontrou, ou se calhar perdeu anteriormente uma vez que tinha. Eu tinha puxado por ele, agora não o encontrou e já não mostrou. É um livro, já, por certo, também é perigoso. A favorecer a equipe da Vida Nova. A de São Miguel. Era muito comprida e a bola vai sair. Não, não saiu, ainda. Ah, saiu sim. Saiu mesmo, o jogador era um livro, de facto, perigoso, mas a bola foi muito comprida e saiu para o outro lado do peão. É lançamento para a Venda Nova. Agora já estamos com 42 minutos de jogo. Portanto, a equipe de arbitragem já está a dar descontos, uma vez que o jogo teve muito tempo parado. Portanto, ele deve dar aí 5, 6 minutos de desconto para as minhas contas. Quando ataca a São Miguel, os jogadores estão ganhados. É lançamento para a equipe de salida. Portanto, nesta ponta final o jogo está um bocadinho complicado. Ataca a equipe de... E lá nas alturas tirou a bola. Muito bem, guardeiros da Venda Nova, nas alturas, a segurar a bola. E a segurar este resultado de 3 bolas a 1. Já pôs a bola em jogo. Tira a equipe de... A bola é muito comprida e vai sair. O guardeiros vai deixar sair a bola. Agarrou, mas a bola já havia estado fora de casa, senão seria caído. Quando atingimos o minuto 43, o Lano está a proceder a descontos, uma vez que o jogo teve muito tempo parado. E atingimos o minuto 43, São Miguel está a perder 3 bolas a 1. Ataca a São Miguel. Está livre a fazer-se a equipe de... A equipe de... São Miguel. Bola comprida, parece a meia jogada. Bola para cima, para a baliza. Quando, aos 44 minutos, vai haver mais uma substituição na equipe de Vendanova, aos 44 minutos de jogo. Mais um bocado de tempo agora para fazer a substituição, ninguém sabe quem é que vai sair. E, pronto, de facto, se houvesse um resultado mais pequeno, eu até admitia. Agora, no resultado, três bolas a uma, com 44 minutos de jogo. Estar a empatar assim... Acho que não está bem. Acho que não está bem. Portanto, aqui com a arbitragem, nesse sentido, está a falhar um pouco. Eu acho que a arbitragem até tem estado bem. E, certo, se, na verdade, que nós não conseguimos deslembrar que hoje houve uma grande penalidade na grande área da equipe da Vendanova. Quarto, não assinalou. Se, na verdade, foi a grande penalidade, fica esse erro grave a manchar a equipe de arbitragem. Mas, no resto, acho que a equipe de arbitragem esteve bem até o momento. Excepto, ponho por em vista dúvida, se, na verdade, se houve... Eu já estou a antecipar... Eu já estou a antecipar, de facto, o comentário final, uma vez que isto tem de estar para breve. Já estamos com 45 minutos de jogo. Deve estar para breve no final de jogo. E a Vendanova está a vencer. Se a ligar de três bolas a uma. Portanto, acho que já não vai haver alteração no marcador a uma hora destas. De maneira atual, pronto... Eu acho que a equipe de arbitragem não esteve mal. Se, de facto, houve aquela grande penalidade que o quarto não assinalou, tanto isso é um erro grave. Se é verdade, foi grande penalidade que eu não consigo deslembrar a distância que me encontro. E então é um processo disciplinário. Acho que ele podia ter mostrado dois cartões amarelos à equipe da Vendanova por demorar muito tempo a pôr a bola em jogo e por demorar muito tempo as substituições. O jogador que eram substituídos, novamente, saiu muito lento e o árbitro olhava para ele, mas nada ele dizia. E de maneira que só nesse capítulo é que ele condena um pouco a equipe de arbitragem. O resto foi bom, não teve diferença no resultado. Quando há um lançamento para a equipe de São Miguel. Portanto, 46 minutos de jogo. é certo que o jogo tem muito tempo parado, há muitos entretimentos. E aliás, está aqui só para marcar o São Miguel ali, por cima. Olha quem termina o árbitro. Com 47 minutos de jogo, o árbitro dá para terminar este encontro. E o que na verdade conta para a história é São Miguel 1 e Vendanova 3. este é o resultado deste jogo e nada mais tenho a comentar sobre este jogo. os comentários que a minha entrevista já fiz. Muito boa tarde e até uma próxima. Estão esquecendo.